Salve galera, beleza? Eu sou o Fuad, percussionista, trabalhei com o Tijuana, capital inicial, entre outras bandas na cena. Estou aqui para falar um pouco dos produtos da Edifier, que eu tenho em parceria. Eu trabalho aqui no meu home studio com o R2000DB. São essas caixas perfeitas, muito boas, um som excelente, qualidade 100%, pode aumentar, tacar pau que lá vem mesmo. Eu tenho esse fone também que me ajuda aqui nas gravações, que é o W800BT. Ele não é um fone de estúdio, mas já me ajuda bastante. Eu tenho também esse outro fone, que ele é o W288BT, para o dia a dia também, para quem não gosta de ouvir aquele fonezão grandão. E é isso aí galera, eu estou no Facebook como Fuad Kayate e no Insta como Fuad Kayate Underline. Valeu, abraço, paz!